Pessoal, vou mostrar um pouquinho desse Santana X 1990 em espetacular estado. Absolutamente tudo é original do carro. Os faróis impecáveis, pintura absolutamente impecável. Sem nenhum detalhe, pneus P6000 Pirelli. O carro tem apenas 54 mil quilômetros originais. Todos os vidros originais Volkswagen. Vou mostrar um pouco da parte interna. As laterais de porta, tudo original de fábrica ainda. Selinho de pressão de pneu. Os bancos recaro. Sem desgaste, em perfeito estado. Teto interno perfeito. Aí o painel com o odômetro. 54 mil. O rádio original, o ar-condicionado. Possui o raro câmbio automático. 90% dos Santanas executivos eram manuais. Banco traseiro também, perfeito. Lanternas traseiras também, originais. CBE. Luzinha do Berklight original. Carro muito íntegro. Vamos dar uma olhada na parte inferior. Nunca mexida. Igual a zero. Sualho perfeito. Santana executivo. 1990. Vermelho Monarca. Carro sem detalhes. 54 mil quilômetros. Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli. Veículos antigos. Hoje eu vou apresentar para vocês esse Gol. GTS 1991. Vermelho Montana. Absolutamente impecável. Carro restaurado no mais alto padrão de qualidade. Até a granulação de pintura, pessoal. Muito parecida com a de fábrica. Carro está sem nenhum detalhe. Totalmente original. No mais alto nível de qualidade. Olha o nível dos apliques, borrachas, acabamentos. Realmente impecável. Todos os filtros VW originais. Aeropólio original também. Extremamente liso e alinhado. Aqui as lanternas Arteb. Originais. E o braminho da Vox. Olha o que é liso, pessoal. Os itens todos originais VW. As rodas e calotinhas centrais originais. Com quatro Michelin zero. Sem uso. Olha aqui. O acabamento lateral com os arrebites originais. Esse carro, pessoal, ele é completo de fábrica, tá? Com ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros elétricos. Aqui o sonzinho funcionando. As chaves originais. Olha que bacana. Chavinha com luz original. Pessoal, olha o estado dessa parte interna do carro. Olha as laterais de portas. Absolutamente impecável. Tudo logado, ó. Auto latina. Vou mostrar do outro lado lá pra vocês. Golzinho. Novo. Olha a textura. Dos para-choques. As setas originais. Artebe. Cibie. Os faróis Cibie. Milhas Artebe. Tudo original. As setas são Cibie, não Artebe. As milhas Lucas. Originais também. Antena Truffi. Antena Truffi. Aqui. Acabamento lateral também. Impecável. Pessoal, no estado dos bancos do carro. É novo. Sem detalhes. Olha que bacana. A parte traseira. O tampão original. Carpete. Zero. Sem detalhes. Entradas de porta. O que é novo. O volante original. Sem desgastes. Carro. Marca 7 mil quilômetros após o restauro. Aqui. Os comandos de ar-condicionado. Bola de câmbio. Freio de mão. Carro de alto nível, pessoal. Os laterais de porta. Vidros elétricos. O som original. Funcionando. Mostrar o porta-malas para vocês. E a frente. Motor tem dezenas de fotos em nosso site. Tudo logado VW. Original. O Step P600. Bem novinho. Original. Carrinho. De alto nível, pessoal. Lembrando que para valor mais fotos e disponibilidade. A gente pede para acessar o nosso site. Brunelio Veículos Antigos. .com.br Gol GTS. Vermelho Montana. 1991. No mais alto padrão de qualidade. Valeu, pessoal. .com.br Vou apresentar para vocês esse Gol GTS. Azul Indigo. Se eu não me engano, é esse o nome da cor. 1990. Um carro bem íntegro e original. As chaves ainda originais. Todos os vidros logados VW. Lanternas traseiras. Arteb. Carro bem lisinho. As laterais. Rodas pingo d'água originais. Tudo no seu devido lugar. Vou mostrar uma ótima apresentação. Motor 1.8. A gasolina. Com ar condicionado. Aqui o frontalzinho. Arteb. Rela. Os faróis Arteb. As milhas Rossi. Carrinho bem íntegro. Um excelente valor. Uma excelente valorização no mercado também. Aqui a parte interna. Toda no padrão original. Os bancos recaro. Carpete original. O painel sem rachos. Sem trincos. Ele possui ar condicionado. Aqui os botões já gastos. Porém originais. O radinho Volkswagen de época. Uma nuca de câmbio original. Carro bem íntegro pessoal. Aqui o banco traseiro. Forração de teto. Original. Vamos ver se eu consigo mostrar o cofre do motor. Vidros elétricos. Retrovisores elétricos. Sempre importante mostrar o cofre. Pessoal. Acho que a pessoa fez isso de propósito. Para mostrar que é original. Quem pintou o carro. Pintou por cima. E papelou as etiquetas. Não faz sentido. Que a etiqueta custa super barato. Mas acho que o cara quis mostrar. Que o frontal é original. Os macarrões. Originais. Dos dois lados. Então é um carro lacrado de frente. E traseira. Alternador Bosch original. Um carrinho bem íntegro. Uma aparência super bonita. Numa cor bem rara. Lembrando que para mais fotos. E toda a descrição completa. A gente pede para acessar o nosso site. BrunelioVeículosAntigos.com.br Valeu. Hoje eu vou mostrar para vocês. Esse Gol GL 1990. R$ 390. Na cor bege Saara metálico. Pessoal. Carro. 100% original. De fábrica. Isso mesmo. O carro tem 52 mil quilômetros originais. Nenhum retoque de pintura. A pintura totalmente original de fábrica. Tudo original de fábrica. Mostrar para vocês. Nos detalhes. O carro foi o único dono. Até 2020. Se eu não me engano. Aqui os emblemas todos originais. As lanternas VW originais. A pintura como eu disse. 100% de fábrica. Sem detalhes. Pneus novos. As rodas originais também. Nunca pintadas. Pessoal. Olha os vidros do carro. Todos de fábrica. Inclusive para brisa. E sem detalhes. Conjunto ótico dianteiro também. Arteb Rela. Original. Os para-choques. Originais. As etiquetinhas. De fábrica. Ainda aqui no. Para-brisa. Os vidros todos VW. Pessoal. Olha essa parte interna. Deixei até ligado o rádio. Aqui ó. Um rádio Bosch. Los Angeles. Com amplificador. CCE. Olha essa parte interna. Eu deixei. Sem o tapete aqui. Para mostrar para vocês. O carpete do carro. O quanto é novo. Está dando um reflexo aqui da luz. Pessoal. Mas é. Zero. Olha isso. Olha o carpete do carro. Tudo de fábrica. Tá pessoal. Os bancos. Banco original. Aqui a parte traseira. O tampão. Tudo de fábrica. Em perfeito estado. Os raros tapete borcol. Marrom também. Painelzinho marrom. O carro tem 52.456 quilômetros. Laterais portas. Tudo original. As chaves. Originais também. Os parafusos de porta. Tudo com cera ainda. Mostrar o cofre. E o porta-malas. Olha aí. Que bacana pessoal. Tudo logado. VW. Na mais perfeita. Ordem. Step. P44. Sem uso. Nunca saiu aqui do lugar. Aqui os alto-falantes. Ainda. Originais também. Aqui. Alto latina. Olha isso. Ainda tem marcações. De giz aqui. Originais. O cofre do motor. O carro é inteiro. Impressionante pessoal. O estado de conservação. Impressionante. Olha o cofre do motor do carro. Tudo de fábrica. Tá pessoal. Insisto em falar. Porque as vezes o pessoal acha que foi. Feito alguma pinturinha aqui. Ali. Ali. Não. É tudo de fábrica. Olha aqui o frontal. Todas as etiquetas originais. Radiador. VW. As tampas. Tudo VW. Reservatório alto latina. Até algumas mangueiras. Ainda são originais. Todas as abraçadeiras. Nunca zincado nada. Todas as etiquetas originais. Nunca removido. Nenhuma peça do carro. Então tá aí. GL 1990. Motor 1.8. A gasolina. Com 52 mil quilômetros. Totalmente original de fábrica. Confiram fotos detalhadas em nosso site. Brunelli Veículos Antigos. .com.br Valeu. Fala pessoal. Amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos. Pessoal. E olha. A joia que eu vou mostrar para vocês hoje. Disponível para venda em nosso site. Lembrando pessoal. Que se não estiver no site. É porque já foi vendido. Gol. GL 1989. GL 1989. Azul. Ilhéus. Com apenas. Dá uma conferida aqui comigo pessoal. 4.466 quilômetros originais. Interior totalmente original de fábrica. Olha o estado do carro pessoal. Ah muita gente vai falar. Ah essa cor não é azul. É prata. Mas realmente é um prata azulado. Com as raríssimas calotas. Originais VW. Lanternas originais também. Arteb, Rela, VW. Os emblemas todos de fábrica. Nenhum retoque de pintura. Nenhum amassadinho. Nenhum risquinho. Nada pessoal. Carro igual a zero. Cheirando novo. Aqui manual. Nota fiscal. A chave cópia. Sem uso. Radinho Bosch São Francisco de época. Vamos mostrar para vocês. Os bons detalhes. Vamos abrir o cartão malo aqui. Pessoal o carro tem cheiro de novo. Quem viveu isso na época sabe o que eu estou falando. Olha o brilho. Dos incos do carro pessoal. Lanternas. Lanternas. Tudo VW original. Estepe Grand Prix. Sem uso. Cheira novo. Ainda todas as ceras de fábrica aqui. Olha os parafusos. Tudo isso. Este amarelado é tudo cera de fábrica. Olha os incos das peças. Parece um carro totalmente restaurado. Mas não é completamente conservado. Vou mostrar aqui o motor. Olha isso pessoal. Tudo, 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 tudo de fábrica. Filtrinho de gasolina VW. As etiquetas todas originais. O radiador. Os reservatórios. Todos VW. Parafusos nunca mexidos. É isso aí. Mais um GL. Em estado de zero. Disponível. Para venda aí para vocês pessoal. Para mais fotos, valor e toda a disponibilidade. E todos os detalhes do carro. Por favor acessar o nosso site. BrunelliVeículosAntigos.com.br Valeu.